A CIDADE NO BRASIL 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 O Studies O clube mais representativo de uma região. O meu passado também fala por mim, não é nessas apostas que faço em jovens. E este é o exemplo de que há males que vêm por bem. Aos 5 minutos do segundo tempo, canto e lá estava Paulo Henrique a desviar para o fundo de Relisa. 1-0 para o Santa Clara. Fazer ver aos jogadores que a experiência é importante e a forma de estar em campo, a experiência não tem uma relação direta com a idade. Talvez ser um pouco mais organizados, organizados nas nossas transições, naquilo que é o equilíbrio da equipa. Então, vamos lá. E vamos dar tudo pelo Santa Clara. Vamos deixar a nossa pele dentro do campo. Aliás, quem me conhece sabe que as minhas equipas têm esse tipo de característica, que os 90 minutos é para morrer dentro do campo e acreditar sempre, seja com quem for. Nós temos aqui no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, naquilo que é os nossos jogos, conquistar os nossos adeptos. É um projeto que tem pernas para dar, portanto, para adiante, com muitos jovens, jovens com futuro, com qualidade do jogo. Estamos a apresentar para as cravales ofensivas, por parte da minha equipa, foi notória, e a ver um vencedor teríamos que ser nós. 90 minutos, 90 minutos, é comandar o jogo. O peito às balas, sempre o peito às balas, não tem problema nenhum. O peito às balas, sempre o peito às balas, não tem problema nenhum. Isto tem sido o peito da união de todos. Só se as polições têm que estar orgulhosos dos apoiados. Por isso, eu defendo com orgulho dos apoiados. Defendo e defendo. O peito às balas, sempre 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 o peito às balas. Os recursos humanos que têm ao menos de explorar. É isso que eu tenho de continuar. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto